Quando a gente tá falando de tênis branco, o Air Force One talvez pra mim aí seja um dos maiores exemplares Um dos mais clássicos, um dos mais estilosos, um dos mais icônicos Um que resiste a tudo, é um tênis parrudo, de couro, aguenta pancada Não é à toa aí que tem aquela série Sons of Honor, que se eu não me engano o protagonista usa esse tênis daqui É um tênis que é a prova de tudo, porém, pra você conseguir pagar ele tá difícil Porque ele tá custando aí numa média de 800 reais Em alguns lugares ele chegou ali a encostar na faixa dos 900 E há quem diga que ele vai custar mais de mil Eu acho um tênis branco icônico, irado, porém, é um tênis caro e que não tá sendo acessível aí pra boa parte da população brasileira Tendo em vista que ele tá custando aí mais do que um salário mínimo em alguns lugares Porém, não tem como a gente fazer uma lista aí de bons tênis brancos sem citar o Air Force One Mas se você quiser uma opção muito parecida com o Air Force One, porém mais acessível A minha sugestão pra você é o Nike Ebernon Low Nike Ebernon Low em alguns lugares ele chega a custar aí numa faixa de uns 300 reais, 300 e pouquinho Eu acabei de voltar de um Outlet e ele tava exatamente esse preço, 300 reais no Outlet Então a gente tá falando de um tênis muito parecido com o Air Force One que custa menos da metade que ele Ele é menos parrudo que o Air Force One Ele é feito de materiais menos resistentes, tem menos costuras, tem menos detalhes Porém, não deixa aí de ser um tênis com uma silhueta da Nike Que muita gente gosta, muita gente é muito fã da Nike Eu sou um pouquinho fã da Nike, coisa pouca assim, rara, não é tanto assim A calça da Nike, um tênis da Nike, talvez esteja com a meia e a cueca da Nike também Mas isso não quer dizer nada Quem não sai usando todas as peças de roupa de uma mesma marca, não é mesmo? Sem ser patrocinado por ela Mas é uma silhueta muito legal, muito bacana e muito mais barata que o Air Force One Mas quando a gente tá falando de Nike, eu sou muito fã do Air Force One Air Force One é um dos meus tênis favoritos da vida Porém, tem um outro tênis branco que eu acho icônico e que a gente precisa falar a respeito Que é o meu queridíssimo Air Jordan 3 Aqui eu vou roubar um pouquinho, ele não é completamente branco Ele tem alguns detalhes em algumas outras cores Mas vários tênis da nossa lista vão ter alguns outros detalhes em algumas outras cores Ele é muito confortável, ele é muito bonito, ele é muito estiloso E diferente de alguns outros modelos do Air Jordan, principalmente diferente do 1 Você costuma encontrar muito facilmente ele, principalmente na loja da Nike No dia da gravação desse vídeo, eu achei aí o modelo roxo no site ali pra você poder comprar Mas é muito fácil você encontrar em Art Walks ou algumas outras lojas Algumas outras cores deles Porque ele costuma sair com muito menos velocidade do que um Air Jordan 1 sai Então ele costuma sobrar nas lojas O que talvez dificulte você comprar ele é que ele tá caro pra arregaçar-se O Air Jordan 3, ele tá custando aí na faixa de uns 1.200 a 1.400 reais Muito mais caro que o Air Force 1, tá? Não tem nem como defender aqui Mas posso falar pra vocês aqui, sem sacanagem Que é um dos tênis mais confortáveis que eu tenho Um dos tênis mais estilosos que eu tenho É a minha silhueta favorita aí da linha Air Jordan Gosto muito dele Porém, esse daqui eu comprei muito mais barato que 1.400 Não sei se pagaria 1.400 reais um tênis Acho que talvez seja um preço aí um pouco abusivo Mas se você tiver acesso, se você tiver grana sobrando O Air Jordan 3 é uma opção maravilhosa pra você E no vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui uma lista de tênis brancos incríveis Pra você ter aí no seu guarda-roupa e pra você apostar Vou tentar colocar o link pra todos os tênis que eu citar nessa lista daqui, tá? Então se você quiser ver cada um dos tênis em detalhe Se quiser comprar, dá uma olhada na descrição do vídeo Dá uma olhada no primeiro comentário fixado Quero dizer que a gente tem um cupom de desconto na loja Sunika Você pode comprar seus tênis com desconto na Sunika Usando o cupom MHM2022 Esse cupom de desconto só vale até o dia 30 de setembro de 2022 Se você consiga assistir esse vídeo antes desse dia Aproveite o cupom de desconto Meu nome é São Cássio, jornalista e apresentador E bora falar de tênis branco, vai! Quero falar aqui de uma marca que poucas pessoas falam a respeito Que é a Vert Quero falar do modelo V12 Que é um tênis bem basicão Bem simplão ali Porém, eu sinto que a Vert Tá passando hoje o que a New Balance Passou há 10 anos atrás Que é uma marca de tênis que foi escolhida aí Por uma galera muito específica Assim, uma galerinha aí da publicidade Uma galerinha um pouquinho mais moderninha Uma galerinha um pouquinho mais influente Então é muito comum eu ir numa reunião E ver a galera que tá fazendo a reunião Com o tênis da Vert no pé Você vai num happy hour ali na Faria Lima Você vai num happy hour aí numa empresa um pouco mais importante Você dizia esse vídeo no Google Você começa a reparar que as pessoas estão com o Vert no pé Então o Vert tá virando aquele tênis um pouquinho mais diferentão Descoladão ali De uma galera Eu sinto que quando um tênis chega nesse rolê Ele começa a se disseminar Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais silhuetas diferentes da Vert Mas acho que a V12 branca aí Que tem... você muda o Vzinho de várias cores diferentes É o que talvez mais caiba aqui na nossa lista Falando de tênis minimalista Não tem como a gente falar aí do Stan Smith Stan Smith é um clássico Um clássico, um clássico, um clássico É um tênis criado originalmente pra prática de tênis esportivo Acabou virando um tênis aí muito associado ao streetwear Ele foi um queridinho do pessoal da indústria da moda durante muitos anos Porém eu tenho uma pequena crítica a fazer o Stan Smith Eu acredito que a qualidade dele tem caído muito nos últimos anos Acho que ele já foi mais bem construído Eu sinto que eles mudaram um pouco da língua Eu sinto que o tênis tá ficando com acabamento um pouco pior A comparação aos modelos de 5, 6 anos atrás Eu acho que eram muito melhores do que temos hoje em dia Mas ainda é uma silhueta muito icônica Outro tênis que a Adidas tem trabalhado bastante é o Adidas Forum O Adidas Forum tem na versão low, tem na versão midi É um tênis aí também Que tem uma história bem grande com a marca, tá? E você pode saber mais do Adidas Forum Clicando no vídeo que vai estar aqui em cima Que a gente já fez aí um review Falando se vale a pena ou não comprar um Adidas Forum Aproveitando que a gente falou do Stan Smith Vamos falar do Advantage Base Que é muito parecido com o Stan Smith Mas é uma versão mais barata, mais low cost Mais acessível Você encontra aí às vezes quase pela metade do valor de um Stan Smith Talvez caiba aí melhor no seu bolso Outro tênis clássico, icônico Uma celuleta incrível, maravilhosa É o Adidas Superstar Que acho que é um tênis que dispensa apresentações E se você quiser saber mais da história Do porquê que o Superstar é tão querido dentro da Adidas Porque tanta gente gosta desse modelo de tênis Clica no vídeo que vai estar aqui em cima Que a gente fez um mini-doc aí Contando a origem do Superstar Que tem tudo a ver aí com basquete Rock, hip-hop É uma história muito maneira Recomendo pra você assistir esse vídeo E pra terminar o top com a Adidas Acho que eu nunca falei tanto tempo da Adidas seguida na minha vida Vou falar do Ad 2000 Que é um tênis chunky Bem na pegada de skate Uma silhueta aí Pra quem gosta de um tênis mais parrudo Mais pra bater Mais pro dia a dia O Ad 2000 é uma opção perfeita aí pra você Chega de Adidas, né? Chega Deus do céu Aproveitando que a gente tá falando de tênis mais parrudo Quero falar do New Balance 550 Uma das minhas silhuetas favoritas da New Balance Gosto muito desse tênis É uma carinha de chuchuzinho Tem uma versão, mano, que é uma branquinha Meio off-white dele Já viu esse tênis lindo Vai de fazer amor com esse tênis aí Puta, eu vi pra vender na Espanha Não comprei, me arrependo até agora Tênis maravilhoso Gosto Manda mais Manda mais cor New Balance Falta que New Balance não lança as porra das cores aqui, véi É duas corzinhas Aí três meses Aí uma corzinha Manda mais New Balance Pelo amor de Deus Que eu quero muito comprar esse tênis aí Só quero comprar o meu branquinho Tem um branquinho, ele é lindo Eu sei que ele até chegou a passar aqui pro Brasil Já passou um verde Já passou um que é meio laranja Já passou um que é um branco com vermelho e preto Todo branquinho off-white, creminho ali Puta, ainda não chegou Mas quando ele chegar, é meu Tá? Nem olha que é meu Vou falar agora também do Puma Sleep String Que é um modelo novo que tá chegando da Puma aí nesse ano Pelo menos no ano que a gente tá falando aqui desse vídeo Que também é um tênis clássico Que a Puma resgatou Era uma pegada aí mais de skate Sei que era uma pegada mais parruda Ele me lembra bastante o Adidas Forum Até a construção dele Os dois tênis foram lançados na mesma época Os dois tênis são tênis de basquete Mas ele tem aquela pegada muito parecida com tênis de skate Com reforço no calcanhar Com tênis um pouco mais parrudão Eu recomendo ele pra vocês Acho que é um tênis muito maneiro E acho que a Puma vai trabalhar bastante essa silhueta aí nos próximos anos E aproveitando que o tópico é Puma Eu quero falar de um modelo que eu vi aqui, ó Que é um nome muito grande Mas eu gosto Que é Tênis Basket Classic 21 masculino Parece muito com Puma Suede Mas não é uma Puma Suede A Puma tem uns tênis que é a versão do suede com um nome muito estranho Mas ele é um tênis branco Com aquele símbolo da Puma ali no meio Muito arrumadinho Muito estilosinho Muito barato também Achei um preço bom Acho que é uma versão muito maneira Muito estilosa aí E acho que vale a pena aí Pra quem gosta de Puma Acho que a Puma tem uns tênis um pouco mais classudos Um pouco menos parrudos Mais arrumadinhos, eu diria assim Pra quem trabalha às vezes com camisa social Quer usar um tênis Pode usar calçadinhos e tênis Uma camisa de manga curta Uma camisa social de manga dobrada Acho que esse Puma Suede Não é o Puma Suede É o tênis Basket Classic 21 masculino Falando de tênis lindo O Asics Japan S Que é um modelo minimalista Carinha da Asics Bonitão Lindo O Asics também é sucesso Esse é mais bonito ainda Recomendo demais pra você E tênis branco Barato também Já que a gente tava falando de coisa barata Vamos falar que não é barato Mike Blazer Meek Tá? Tem o Blazer Low também Todo mundo achou que o Blazer Ia virar o hype aí Durante uns anos A galera tava nessa vibe do Ah, o Blazer é o novo Dunk O Blazer é o novo Jordan Não foi, tá? Não virou Porém, eu acho que ele é um tênis muito icônico aí Até porque ele lembra um outro tênis Que também tá na nossa lista Que é o All Star Que eles são tênis aí de basquete Na pegada mais canvas São tênis que não são tão estruturados Mas eles são tênis um pouco mais ajustados no pé Feitos de lona All Star é All Star Não tem como Clássico é clássico Respeita Ponto Galera que é do rock Galera que vai pra escola Você vê muita gente de All Star na escola É bizarro assim Casamento? Então é mesmo? Eu, posso falar uma coisa polêmica? Não sou fã de All Star Eu gosto de tênis numa pegada mais Ou de basquete mesmo Dunk Air Force Jordan Ou Nossa Tô zero de abertura hoje Ficou feio, né? Não, deve tentar fazer essa abertura Dá pra ver o meu pé? Tá Eu tô usando um Armex 97 Que eu gosto muito dele É um tênis mais de corrida É um tênis mais streetwear Bonitão e tal Eu apanhei ontem Eu tô com a perna doendo Aproveitei o que eu estou falando de tênis de moda Fãs old school Branco Não preciso falar nada também Clássico é clássico Respeita Ribok C85 Cara, os tênis da Ribok são incríveis Esse é um tênis de couro Classo daço Classo daço Estiloso Aguenta pancada também Tem um preço mais acessível Sou muito fã da Ribok Acho uma pena a Ribok estar aí embaixo da Adidas Pra Adidas terminar de matar a Ribok Mano, a Adidas odeia a Ribok Com certeza, sim Qual marca que é maltratada aqui a Ribok, velho? A Adidas judia, 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 judia da Ribok Não deixa a Ribok brilhar Você vê que a Ribok tem modelos incríveis Tem uma história muito maneira Poderia estar voando Mas deu azar de estar embaixo da Adidas hoje Tênis brasileiro na nossa lista Owls Imperial Branco Lindo, maravilhoso Sou fã da Owls Tênis nacional É muito legal pra você Fortalecer o mercado de produção de tênis aqui no Brasil E trouxe mais duas, dois tênis aqui, ó São bem mais baratos Muito estilosos também Que não tem um nome propriamente dito Mas que lembram alguns tênis da nossa lista Que é o maravilhoso Tênis masculino, esse branco Tá C&A É um tênis branco, liso Baratinho aí Talvez seja o mais acessível da nossa lista aí Pra quem talvez vai reclamar os preços aí de marcas Como Puma, Nike, Adidas E um outro que eu acho muito bonito também Tem uma pegada muito parecida com a Air Force One Que é o glorioso tênis minimalista Tazara É um tênis muito legal Tem uma pegada muito parecida com a Air Force One É um bom substituto E aí é mais barato que o Air Force One Também Foram quase 20 tênis brancos aí Claro que ficaram tênis fora da nossa lista Claro que eu esqueci de alguma coisa E aí sabe o que você faz? Comenta Qual tênis ficou fora da nossa lista? Qual dos tênis da nossa lista você prefere? Qual é o melhor tênis branco que existe? E aproveita que você tá aqui Deixei mais dois vídeos pra você assistir Clica neles Não esquece de se inscrever no nosso canal Clica nos links na descrição do vídeo Primeiro comentário fixado Pra conhecer mais os tênis E é nóis Uh Valeu Tchau